A bola passou no seu lado, você vai pegar só pela façada. Olha, está aqui, mas olha, a gente pensou no mesmo jeito. Não desencadeia para onde a bola está só. Não tinha ninguém que pegar a bola, só você, você foi correndo para o frente. Como é que você não sabia qual o lado que eu pedi para vocês? Qual é o Santo Antônio, é o branco? Chegou o modelo do Santo Antônio. Eu só fui para enquanto... O condition. Aerial . Música Obrigado. 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 Obrigado.